Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19 Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro e seu irmão André. Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelota. Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus, também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Impressiona-me o fato de Jesus ter chamado um grupo tão diversificado. Eles são escolhidos do alto. Nosso Senhor está com eles lá no alto da montanha. Ele está em oração primeiro, depois Ele os escolhe e depois desce com eles para a planície, para que aprendam a realizar a sua missão. E o Senhor escolheu pessoas muito normais, muito humanas, com as suas qualidades e também com os seus defeitos. Deu-lhes uma missão, entregou-lhes uma responsabilidade de saírem pela terra fazendo o bem, curando as pessoas, pregando a boa nova do Evangelho. Duas grandes lições para nós vivermos o dia de hoje. Acorrer a Jesus com aquilo que somos e temos, com as nossas eventuais dificuldades, as nossas lutas, desejosos de que Ele nos toque com a sua presença, com o seu amor salvador. Segunda consequência, ninguém dê desculpas. Ninguém se acha limitado, pequeno, frágil, pecador, porque todos temos um lugar no reino de Deus e no seu coração. Palavra de vida eterna.